E pela estrada que me leva a Maceió Eu descobri você contando estrelas Há muito tempo que eu andava só O mesmo short ou coisa feiticeira Não sei se foi o canto do Thier Não sei se foi o alho do ar Que me prendeu nos seus carinhos lá Um dia eu volto e volto pra ficar E pela estrada que me leva a Maceió Eu descobri você contando estrelas Há muito tempo que eu andava só O mesmo short ou coisa feiticeira Não sei se foi o canto do Thier Não sei se foi o alho do ar Que me prendeu nos seus carinhos lá Um dia eu volto e volto pra ficar E pela estrada que me leva a Maceió Eu descobri você contando estrelas Há muito tempo que eu andava só O mesmo short ou coisa feiticeira Não sei se foi o canto do Thier Não sei se foi o alho do ar Que me prendeu nos seus carinhos lá Um dia eu volto e volto pra ficar Chegou no vento a voz do cantador Chegou no vento a voz do cantador Chegou no vento a voz do cantador